A todos e a todas aqui presentes, em primeiro lugar eu quero dizer assim, da minha satisfação, da minha emoção estar aqui, porque já morei muito tempo aqui em Guarapira, aqui tive minha formação oral, educacional, religiosa, e muitos dos princípios que eu já não tenho na minha vida, eu aprendi aqui nessa cidade de Guarapira. Então muito me honrou e meia, quero te agradecer este convite para estar aqui hoje falando sobre este tema que me é tão caro. Quero cumprimentar os excelentes vereadores da Câmara de Guarapira, doutora Glória, doutor Geraldo Camilo, meu colega Fred, amigo, a Los Angeles, que está aqui no momento, e a todos aqui presentes, usuários, familiares, o pessoal aí, os agentes de saúde, eu ouvi falar também, eu não sei, da capacidade de mobilização de empenha, né, pessoal aí da educação, dizer, vários segmentos que estão aqui presentes. Então eu fico muito contente quando eu vejo uma plateia assim repleta, né, significa que as pessoas estão mobilizadas em relação a este tema. E aí surgiu uma oportunidade minha de ingressar no mercado, portanto, a trabalhar no Nascido. Aí após esse... a minha saída do Nascido, aí eu permaneci em casa. Aí minha tia veio de Maceió, que me levou até o carro que eu não conhecia. Aí, fui lá, fui, eu fiquei no botão da equipe, e até hoje estou, estou me sentindo bem melhor. Só que estou muito negros. Primeira vez que eu falo na frente todo mundo, aí... Bem melhor, bem melhor. Eu tenho a agradecer a todos, a doutora Pinha, a perfeita, que meu trabalho está exposto para criar tudo, descobrir formações ou interpretações do meu trabalho. Rosano, eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho da sua experiência, assim... Você cumpre, a favor, ao fechamento dos leis psiquiátricos. O que eu tenho a sua opinião, a liderança do público, o Guarapá. O fechamento seria importante se houvesse uma, talvez, uma até a meditação social dos internados, mas, através de oficinas, onde eles pudessem mostrar o que eles sabem fazer. Coisas de pintura, desenho, acessionados, ou trabalhos mais mal, qualquer jeito. E, talvez, chegasse até a casa dele, porque eles começassem a trabalhar exatamente. E tem gente, também, que está enterrado, mas sabe trabalhar, e não consegue... Tem gente, também, a... Tem um vetor, porque eles sabem. Muito bem. E não gostaria...